O que é o Benfica? Vai ser complicado, vai ser um grande jogo e vamos ver quem vai ganhar então aqui este grande derby, o derby de Lisboa. Agradecer mais uma vez, primeiro, à Maroca que está atrás da câmara, que está sempre a ajudar a gravar e claro, à BetClick que nos proporcionou então a vinda aqui ao camarote. Nós vamos ficar aqui sentadinhos tranquilos a usufruir deste grande espetáculo e oxalá tenhamos um ambiente espetacular, que seja um jogo incrível e que vença o melhor. O que é o Benfica? Malta, não sei se vocês estão a conseguir ouvir como deve ser, mas já temos ali adeptos do Benfica na zona da equipa rival. E até agora estão a fazer um barulho descomunal. Só se ouve os benficistas, ouçam? Só se ouve os benficistas naquela bancada, olha. Um zero para o suporting. O meu... Estás-me a fazer perguntas muito complicadas. Ah, não é um trincão? Não, um trincão. Ah, então pode ser o trincão. É o trincão que marca o gol da vitória, sim. Ok. Pode ser? Pode ser. Fica. Vamos a ver. E agora vou-vos mostrar aqui, que ainda não mostrei, o camarote da BetClick no estádio de Alvalade, no estádio do Sporting, é o hábito dizer estádio do Sporting, vou-vos mostrar, está tudo bonitinho, tem aqui um LED que eu adoro, olhem só, aqui temos a comidinha, temos tudo, e temos este LED, eu quero muito ter um LED destes no estúdio, vou-vos a dizer Deiser. Pais perdências quebr cada dois hábito, direita, estamos aqui, o Estado é melhor, o único jeito é que é particular de você, é o passado, café Amém. 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 35 minutos já passaram. 0 a 0. 2 Going Sofartive. 2 Going Sofartive. Oh meu Deus. Oh meu Deus. 2 Going Sofartive. 3 Gaucheiros. Francisco! 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 E aí, Júlio! Brancada toda de negro agora aqui! Meu Deus! Cante Pro Sporting! Cante Pro Sporting! Goi, Júlio! Eu não vou recorrer! Opa, Goi, Júlio! Eu não vou recorrer! É Bom, para já, final da primeira parte, 2-0 para o Sporting, Golo de Trincão e Diamandé, e agora, é esperar, esperar que, ver o que é que vai dar a segunda parte, se há golos no Mifica, se há mais golos no Sporting, para já, fica tudo adiado para a última jornada, como está, fica tudo adiado. Aplausos 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 A benefícia, a falta no Má, há um jogador de suporte no Michel. Aplausos 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 O lance continua em análise É gol do Benfica Aplausos Aplausos E. Bekabou Bom, terminou o jogo, terminou o derby de Lisboa, um empate e fica basicamente tudo em aberto para a última jornada. O Sporting estava com uma vantagem de 2-0, mas depois com substituições a equipa parece que ficou a jogar cada vez pior. O Benfica também, com as substituições que fez, acabou por dominar a última parte da partida e conseguiu fazer então dois golos. Grande festa aqui nas bancadas por parte de ambas as equipas, tanto os adeptos do Sporting como os adeptos do Benfica fizeram aqui uma grande festa. E é aqueles jogos de emoção, muita emoção. E agora vamos ver o que é que vai acontecer na última jornada. O Porto fica somente a dois pontos, dois pontos então do primeiro lugar e o Benfica só precisa de um ponto, neste caso, para se sagrar campeão. Bom, tentei-vos trazer ao máximo, agradecer mais uma vez à BetClick por me proporcionar então esta vinda aqui ao Camarote, juntamente com a Mariana, que está atrás da máquina, a minha fiel companheira. E espero que vocês tenham gostado de mais um vlog, dois vlogs num fim de semana. Agora vamos descansar um bocadinho e esperar pelos amor, etc. Um abraço a todos, espero que tenham gostado. Digam-me se foi o resultado justo ou não. Eu estou a experimentar os novos materiais, a nova câmera, os novos microfones e é isso. Um grande abraço, fiquem bem, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho